Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai e no vídeo extra de hoje vou mostrar para vocês um site muito bacana chamado Fontshop, um site onde vocês podem comprar fontes e baixar fontes gratuitas já incluí o Fontshop aqui dentro da categoria fontes do PS Downloads essa categoria já está com 49 sites interessantes para quem precisa baixar fontes para instalar no computador e se vocês quiserem conhecer o PS Downloads o link está aí na descrição do vídeo e tem o link aí também para o Fontshop na descrição do vídeo se você não conhece o PS Downloads é uma página que eu cria 14 anos atrás dentro do Tutor S Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design hoje a página já conta com mais de 400 links e o Fontshop é um deles vou abrir aqui o Fontshop para vocês verem a página é essa aqui aqui na página inicial deles eles mostram algumas fontes, as mais vendidas, as mais populares, as fontes que estão com desconto tem as redes sociais deles mas aqui em cima é que se concentra toda a área interessante do site que é aqui o campo de busca para vocês buscarem fontes aqui tem as mais vendidas, as novas fontes, web fontes, parte de vendas aqui e aqui a gente tem a parte de fontes gratuitas então vou clicar aqui para a gente dar uma olhada e assim que carrega essa página a gente consegue ver uma lista de fontes gratuitas que eles oferecem e eles possuem um filtro aqui bem interessante também que você pode colocar em formato de lista, de grid enfim, tem muitas opções aqui para filtrar essas fontes vou esperar carregar aqui ele já está terminando de carregar já está mostrando para a gente aqui as fontes que eles possuem que são de forma gratuita e aqui do lado a gente já tem algumas informações a fonte possui 20 estilos diferentes o preço ali está em zero ou seja, é gratuita para vocês baixarem baixando aqui vocês estão vendo tem muita coisa interessante muita coisa variada também algumas fontes com preview aqui também com imagem e assim que você encontra uma fonte que você acha interessante que você queira baixar e instalar no seu computador é só clicar aqui você pode, é lógico, passar o mouse aqui já clicar aqui em buy que aí você já vai para a tela para você fazer o download mas você pode clicar aqui em cima também e aí o site vai abrir uma página exclusiva sobre essa fonte e vai mostrar para vocês todos os detalhes sobre a fonte isso eu acho uma parte bem legal porque é muito bem detalhado eles mostram muitos detalhes que outros sites acabam não mostrando então se você precisa de fontes com mais qualidade você pode contar com esse site aqui olha que interessante a página dessa fonte ele mostra uma variação bem grande aqui mostra vários detalhes interessantes que se você trabalha com isso vale a pena conferir e aí a gente tem aqui também o botão de buy várias vezes aqui durante a página então é só clicar aqui para você fazer o download gratuito aí da fonte então galera o vídeo de hoje era esse espero que vocês tenham gostado do site tenham gostado da dica se vocês curtiram por favor deixa aquele joinha aí compartilha nas redes sociais marque uns amigos comentem se você não estiver inscrito ainda no nosso canal clica no botãozinho vermelho para se inscrever a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal e se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do facebook aparece lá no nosso canal no youtube para conhecer tem mais de 1250 vídeos publicados bastante coisa aí o foco do canal é photoshop então se você quiser se aprofundar nessa ferramenta aparece lá no canal para conferir tem muito material legal e se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no youtube aparece lá também na nossa fanpage para conhecer os links estão aí na descrição do vídeo e na descrição do vídeo também vocês encontram o link para o nosso blog para as nossas redes sociais e também para a nossa página lá no hotmart onde a gente vende algumas actions para o photoshop então é isso aí galera muito obrigado e até a próxima o vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do tutoriais photoshop acontecer deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês se você quiser ser um dos nossos apoiadores o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo lá você pode conferir todos os benefícios e metas do tutoriais photoshop será um prazer ter você nessa lista super especial muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo abraço E aí E aí Obrigado.